O meu nome é Raquel, tenho 35 anos, sou consultora Natura há três anos e estou no terceiro período da Faculdade de Serviço Social na Estácia. A minha rotina é bem corrida. Dois filhos, horários diferentes. Muitas vezes as pessoas não estudam porque acham dificuldade de disponibilizar esse tempo para sair de casa e ir para a faculdade. E com o EAD eu consigo fracionar essas aulas. Eu estudo um pouco de manhã e quando coloco as crianças para a escola, um pouquinho à tarde. Então fica mais fácil, fica mais leve. Se você tem um objetivo, você tem que ir atrás dele. E hoje a Natura dá essa ferramenta para a gente, que é uma porcentagem muito boa. Eu acho que quando a gente investe na educação, a gente está investindo no futuro real. Não tem nada melhor que você investir no conhecimento, investir em você. Eu acho que quando a gente investe na educação, 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 a